1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tifita, te, ti, tá. Seis. Tá, tifita, te, ti, tá. Tita. A paz de Deus a todos inscritos no meu canal. Bom, gravei a linguagem rítmica desse hino a pedido do irmão Moisés. Depois, irmão, deixa um like aí, um comentário, tá bom? Se o irmão conseguiu entender. Bom, nesse hino, nós temos muito o grupo da semínima com semicolcheias, né? Então, aqui nesse grupinho, nós vamos falar tá, tifita. Que é esse daqui, ó. Semínima e duas semicolcheias. Então, sentimos aqui dois movimentos na semínima e as duas semicolcheias valem um movimento. Então, aqui é bem rapidinho. Então, seria aqui na linguagem rítmica. Então, é tá, tif, tá, tif. Tem que falar bem rapidinho pra encaixar aqui no gesto elítico. E temos também o grupo tá, te, ti. Esse é fácil, né? Tá, te, ti. Tá, te, ti. E temos a semínima pontuada, que é a unidade de tempo. Então, ela representa o gesto inteiro. Então, deixa a semínima pontuada. Obrigado.